Baila-me como se foi a última vez E ensenha-me esse pacito que não sei Um becito, bem suavecito, bebe Taqui, 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 taqui E aí, galera? No vídeo de hoje, nós iremos fazer o quê? Não sei Transformar, transformação, vestir transformação gay Nós vamos virar homem e ir na rua, galera A gente vai mexer com algumas pessoas Estão sabendo disso? Eu não, não assinei esse contato Então, vem com a gente Não tem roupa de mulher não, agora é de homem Pega a visão Aqui, a Tati trouxe várias roupas de homem Várias, Tati Só a minha Aí, ó É um blusão bem passado Eu acho meio feminino Eu super usaria Eu também, é meu Mas eu vou botar essa calça Não, a gente já tá gostando de menina Mas ninguém usa essa blusa com essa calça Não basta, você vai usar só essa blusa e fazer vestidinho Não Eu prefiro uma bermuda Então, o Diego vai ajudar a gente, né, galera? Amor Pode prestar ali? Posso Cadê? Pega lá Prontinho, estou com todas Meu Deus Todas essas blusas aqui, ó, gente Peguei tudo cinza É, pra gente poder ficar tudo parecido Agora que já escolhemos nosso blusco, gente A gente vai tirar maquiagem com lenço umedecido De bunda de greve Porque o homem não tem maquiagem, né, Brasil? Não mesmo Mas tem uns que passam base, tá? É, tem mesmo Patrick, né? Patrick, que passa base Meu irmão passa base Patrick, que passa base Mas só é momento ocasional, né? Só óbvio Estamos já com o nosso rosto, ó, gente Sem nada Só espinhas mesmo Zero Gente, é o seguinte Vamos fazer bigode pra parecer o mais Próximo possível Isso Cosplay de homem Cosplay de homem Nossa, gente Eu não tenho ideia de como é o bigode Gente, eu quero bem rentinho aqui de cria Não sei qual é esse Sabe, o que é de cria Bigode fininho Eu quero fininho Meu Deus Esse aqui é bem parecido com o do Diego Que eu tô fazendo Isso, parecido com o Diego Ai, o Diego zoou Ai, tô igual a MC Levin Da inimiga Olha o meu bigode Olha o meu bigode Olha o meu bigode Eu tô arrasando no bigode Bigode fininho Que nem se tivesse cabelinho de pivete Gente, meu bigode tá horrível Caralho, meu bigode, amigo Cadê, Tati? Faz um cavanha Faz um cavanha Gente, que homem que eu fiz aqui em Minas? Eu tô entendendo Tati, você é um americano Sei lá, do Nova York Não, você tá muito Aqui em Nova York Ela tá de Paris Eu não me pegava, não Eu me pegava de jeito Ai, eu também Me pegava e tirava esse bigode Nossa, você é de homem que é assim? Bem Eu vou te pegar de jeito, mulher Que isso? Já que você veio do sertão, meu amor Eu tô parecendo, sabe quem? Aquele negócio do snap Não tô, gente A Momo? E aí, novinha Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Carrie Toma aqui meu telefone A gente agora vai fazer nosso cabelo, gente Eu pelo menos vou passar condicionador Elas vão colocar um boné E fingir que tá sem cabelo Quer ajuda, Mori? Vamos, vamos, vamos Quer ajuda sim Ela quer Ela quer muito Patti, para Eu não pedi ajuda de ninguém É, minha Não tem pente não, né? Pente não, não é só mão mesmo Ai, minha cabeça Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não me intervisei 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 Lógico Eu valia pra Jaclyn Minha atenção O meu sonho Era ter uma Eu fui vocês Eu fui vocês três juntas Ai, pronto Tá vendo? Sonhar Hora de prender o cabelo Nossa parte de cima, né? Ficou desse jeito aqui, gente Cadê a tática? Subiu Batindo Quantas novinhas vão pegar hoje? Qual foi? Qual foi? Qual foi? É nóis É isso aí Na rua, olha Fazer umas paradas Vendeu? É nóis É isso aí Mexe com nóis não Porque senão tu vai mexer Nossa, arrebenta Para Para Não, 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 não Não, não Não, não Qual foi, Ratinho? Qual foi? Não, não, não Tá que sacanagem Amém E aí Ai, vai, quem? Não, não, não Não, não, não Não, não, não e merda qual foi ter uma novinha na rua nem para sombra meu parço vai mano ratinho manda o pacinho ratinho ratinho ai nós tá indo agora ali ver as novinha do sara castelinha do sara do celular e aí mano qual foi o que as meninas sair daqui a pouco daqui a 10 minutos vamos brotar vamos brotar valeu 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 a qual foi que eu sei esperar embora agora na praça é uma jogatinha A ratinha ali. Bonitinha. Vou tirar, vou tirar. Ela matou. Não, não. Vou arrebentar. Ratinho, ratinho. Bora, bora, bora. Desenrola também que eu tô com o cara. O que foi e qual foi? Nós vamos, então. Bora, bora, bora. Partiu, partiu, partiu. Eu vou ficar aqui na minha vida. Que aí, ratinho? Tá bom, tô ficando. Por aí? Tô ficando, tô ficando. Tô ficando. Tô ficando. Qual foi? Qual foi? O que foi? Nosso mundo ratinho. Ficou bem empilhada em tudo, tá ligado? Parceiro, parceiro. Gente boa. Tá ligado? Ajuda a mãe dele em casa. Que ele tá parado ali, ó. E se eu não gostar de homem? Ih, ratinho. Ratinho, eu faço hoje, não. É nóis. Parceirão. É nóis. É nóis. Mulher ratinho. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Ratinho perde. É nóis. É nóis. É nóis. Ó, qual foi, Maurício? Tá ligado? É nóis. 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 Tá com melhorando desse jeito. Ela tá botando... Morri! Chega, meu Deus! Carroça, Brasil! Carroça, meu Deus! Carroça, meu Deus! Vai dançar, vai. Gente, a Jaqueline é muito... Isso é porque... Isso é porque ela é atriz formada. Muito bonitinha, né, menina? Meu repasse. Gente, para! Minha personagem, meu personagem! Mas os personagens estão tudo com essa voz! Mentira! Aquela foi. Ah, sai, câmera lenta. Tá, peraí. Ai, como é difícil ser atriz! Foi esse o vídeo, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Mano Tales. Mano Tales, é nóis. Maurício, uma coisa chamada Maurici. Mano Ratinho. O nome dele é Marco Paulo. Mas aí chama de Ratinho. Porque eu sou achatada. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não esquece, quando esse vídeo estiver sendo liberado, a gente vai ter vídeo no canal de nós hoje. Exatamente, gente. Aqui embaixo pra vocês, tá bom? Tati Nunes e Tatiana Frazão. É, pra quem não tá te reconhecendo, né? Tchau! Um beijo e até o próximo vídeo, galera! Fuuuui! Uhhh! Prasendo com si foi dalas pelas 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 pelas. Eu sou lengthsuito que não sei um besito, nem é um forte besito, bebê. Taqui, taqui... Taqui, taqui. Ué, minh! Tchau, tchau.